Por muito tempo, estive insatisfeita com o meu corpo, mas graças a um suplemento 100% natural, nunca mais me senti assim. Com apenas duas cápsulas por dia de BioLife Caps, um suplemento rico em fibras, que me auxiliou no controle da saciedade, obtive mais resultados na eliminação de gordura do meu corpo, sem ter que fazer exercícios complexos. Com BioLife Caps, meu metabolismo trabalha de uma forma contínua, sinto muito mais ânimo e motivação no meu dia a dia. Tenha uma vida mais saudável com BioLife Caps.